Turn up the music Let's celebrate Ora, muito bem. Senhoras e senhores, eu vou dizer que eu estava à espera deste momento. Desde ontem. Desde ontem. Sim, desde ontem das 5 da tarde. Nós reservámos este lugar. Eu sou sempre porta ou reserva em dois lugares para nós para este momento. Exatamente. Há quem diga assim, há muita gente, eu própria digo que, estamos na presença, para mim, do cabeça de cartaz do segundo dia de nossa live 2.23. Ó Eusébio, vamos recebê-lo como ele merece, porque agora, porque na verdade, o seu concerto esteve completamente à pinha. Jorge, palma, eu não te peço. Ele está cá. Ele está cá. Ele está cá. Ele está aqui. Ó Jorge, bem vindo. Muito obrigado. Obrigada por estais aqui connosco. Olha, eu sei que é sempre um bocadinho ingrato porque tu acabaste de atuar há pouco. Nós vamos conseguir transmitir o teu concerto já a seguir. Daquilo que nós vimos foi... É pá, foi histórico. Foi mesmo muito especial. Estava completamente cheio o palco. Como é que foi para ti? Eu nunca... Nunca criou expectativas. Pronto. Quando entrei, fiquei aí lá. É pá. Deixa-me só ir a ler atrás um bocadinho. Portanto, até por dentro de vista, a gente começa a ver toda a gente suízo aberto e a cantar e a chamarem o meu nome. E eu não me movo facilmente, já. Mas aconteceu. Exato. Não, eu estou em palco, estou com o concerto, não sei. Mas recebi um impacto. Vá lá. Aquele carinho todo, aquela energia. Vá lá. Bem, é impressionante porque, na verdade, o concerto foi quando os Arctic Michaels estavam a começar a tocar. Mas eu não me lembro de vermos as cabeças de cartazes a tocar e no palco Weineken, que ele está tão, 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 tão cheio. Houve muita... Num festival, até, que há muitos estrangeiros e, de repente, toda a gente ficou ali a ver-te tocar. Para mim foi como fente, Jorge Palma. E houve uma espécie de passagem de um palco para o outro, não é? Porque acabou o Jorge Palma, começou a se criar Arctic Michaels e houve uma grande bandada. Por isso, são irmãos. Brothers in Arms, Arctic Michaels e Jorge Palma eram uns que a cabeça deles está... É o mesmo público dividido. Ah, pá, ainda bem, ainda bem. Estou muito contente. Muito contente. Olha, o Jorge, tens o... Obrigada, Nuno, não me lupi a estar aqui. Eu também vi hoje porque vim ver o cabeça de cartazes. Não, Jorge Palma. Com certeza. Com certeza. Mas a verdade é que, há 12 anos até este novo álbum, o novo álbum Vida, é um álbum especial. Eu, da minha parte, eu achei interessante porque, por tudo, por tudo, não só porque se chama Vida e de repente ter um álbum do Jorge Palma nesta altura que se chama Vida, só por isso já é um álbum que parece especial. Mas é um álbum onde, na verdade, há três palmas, não é? Tu trabalhas com muita gente, há muitos convidados neste álbum. Sim. Mas com três palmas, tu tens os dois dois filhotes, contigo igual. Foi a primeira vez que eu puse o Palma mais novo a gravar comigo. Como é que foi? Como é que foi? Foi a gravar de golfe. Isto é um novo Palmas Gang. Não, não. O Francisco, portanto, ele toca bem guitarra. Está muito... Estou a começar agora a chamá-lo para os poucos. E o mais velho já toca comigo. Isto é... Isto é... Isto é a mais parte da família. Mas como é que foi este regresso aos álbuns e o que cabia que quiseste traçar com o álbum Vida? Não... Não houve um... Nenhum plano, quer dizer, para aí há seis anos, em... para aí... Escrevi uma canção, quer dizer, esta é para gravar. E depois fui... sem pressa nenhuma, porque felizmente tenho tido trabalho, com os canceiros. E... Pois olha... Esta está... está a me servir também. E fui... fui juntando as músicas até ter... até ter dez. Isto chega com o álbum. E quando se edita um disco chamado Feed e uma canção chamada Vida... Eu... andei tempos a pensar o que é que eu vou chamar isto. Pois é. Como é que... Como é que... É uma canção em que olhas... Há uma canção o tempo passou. Eu uso... uso papel e caneta, não é? Mas... Digo da forma, do telemóvel, dando de jeito. E tenho montanhas de coisas, ideias. Às vezes só uma frase, ou uma mulher. E lembrei-me, aliás, lembraram-me, que eu... tinha... já... tinha escritado, três ou quatro anos, uma canção, esqueci completamente dela, que se chama Vida. e depois, ok, esta canção, acabei de descobri-la, não é? Não cheio tal letra, não é? É a música. Depois, Vida... Vida é um... Tito o correiro, então... começa lá a Vida. Depois, fiz a minha versão da canção que escrevi para o Cares do Carmo, que é a Canção de Vida. É um disco cheio de vida. Ó Paulo, eu disse-te cheio de vida, e a tua... este concerto, que vocês vão poder ver, já daqui a pouco, nós vamos permitir o concerto todo, aqui para... para podermos oferecer, e vai da maior obrigada, já agora obrigada, por nos permitires, oferecer este concerto a tanta gente, que queriam ter visto aqui. Tu estás... Muito obrigado a vocês, por nosso trabalho, que é fundamental. Não sabe? Era o que faltava, era o que faltava. Nós gostamos cá, porque existem pessoas como tu, Palma. Mas... mas tu estás em grande forma, como é que tu te sentes? Porque, de facto, quem te viu, hoje aqui, tu estás mesmo em grande forma. Ora, vou-me aguentar muito. Como é que tu te sentes? Sinto-me bem. Neste momento, depois deste concerto, sinto-me relaxado. Agora vou para casa, a ouvir Debussy. Vais ouvir a emissão, não sei se no teu concerto, faz-te agora. Um bocadinho Debussy, ou... assim. É para isso ser genial, depois... Para limpar a cabeça. Mas olha, se viajássemos no tempo aí, uns 52 anos, estavas em Vilar de Mouros com o Sindicato, no princípio de toda esta história que hoje é... Foi rede de festivais... Foi... Foi... Não é? Tudo começa ali em Vilar de Mouros. Isto mudou tudo completamente. Como é que era o ambiente? Era completamente diferente do que temos aqui hoje em dia. Ah, não se compara. Mas assim... Aquilo foi... Inesperadamente, para muitos... Ou para toda a gente mesmo, foi um festival fantástico. Naquela aldeia, lá de Mouros. Dois anos depois do Woodstock. E aquilo... Pronto... Os meios que hoje... Que hoje temos... Não se compara com os meios que havia na altura. Tudo mudou. Mas a verdade é que foram não sei quantos dias... Eu e a minha banda, ou o sindicato, íamos de tocar... Íamos de fazer... Dois conselhos. Passámos os dias todos a tocarem. Palmos diferentes. Nem sei que... E jam sessions. E... E foi fantástico. E escutámos o leite, lá da povoação. O pão. O... O pessoal a tomar banho no... Tudo no meio. E o pessoal da terra... Na boa. Braço de pernas. Faça o vosso espetáculo. Mas havia os gajos tapidos. E agora? Estavam a fazer a festa ou só a olhar? Não, eu... Não há muito tempo que eu vi escrito o relatório de um desses gajos. Quer dizer... Pessoas... Jovens com arte transviado. Andou-se aqui a dar cabo das colheitas... também. O relatório. O relatório. O relatório daqueles grandes filhos também. Enfim... Mas o resto... Foi... Foi por... Há 70... Há 55... Há 55... 52... Pá... Sinto-me bem. Físicamente. Eu amei. O Renal vai ser tudo bem. De certeza... Com tantos anos... Nós ainda hoje na emissão falávamos sobre objetos que voam do público para o palco. Porque... estávamos a falar sobre bandas que já receberam objetos sexuais para cima do palco. As cinzas da mãe de um fã foram atiradas também para o palco. Acho que é bom. As cinzas da mãe de um fã que atirou para o... Um queixo berri. Para mim. Já atiraram o queixo. Paulo... Para ti, de certeza o que é que foi a coisa mais estranha que já te tiraram para cima do palco? Ah... Eu estou-me a lembrar de um concerto... em 79, só o verão. Fumei uma banda de bluegrass, portanto... country... acústico. E... não sei quem teve a feliz ideia nos foram tocar no pavilhão do... do... do Restelo. Como é? Antes de uma banda... um trio metal... um trio de power... é... tocámos três quartos de hora sempre ao vão. O profissionista apanhava... as maçãs... o restante já atirava-se... o... o clássico. o clássico. Ah... sim, isso é o clássico. Não sei, nunca... nunca... Acho que fui nesse concerto mandar tipo um balão chegar. Ah... que me rebentou em cima da guitarra... Eu vi uma fotografia que se vê eu com as de pantano. Claro, é que é a foto que ficou na internet. Ficou, não sei quem é que traz essa foto que eles gostaram de ter. Fica aqui o apelo. Se tiver em esta foto, entanto o autor da foto ou alguém que tenha esta foto, acenda ao Jorge, por favor. Foi no Pabilão de Bolonenses em 79. Está feito o repte, por amor de Deus. Mandem-te esta fotografia, sabem do que é que estamos a falar. Jorge, não tenho palavras para agradecer o suficiente para teres vindo até aqui e ainda por cima a seguir ao concerto. Muito obrigada. Eu é que agradeço. E numa nota pessoal, tu és um género, Jorge Palma. Que prazer, que privilégio poder ouvir-te aqui num festival deste género. Que fruto concerto tu deste e nós vamos poder oferecê-lo a cada um de vocês aí em casa. Obrigada, Jorge. Obrigada. E até já. Palmas muito segura. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Com situação. Um abraço. Bora ver. Bora pro Penaí. Bora pro Penaí. Tchau.